O setor imobiliário apresentou um crescimento neste primeiro semestre de 2021. Entre a aquisição de imóveis com crédito facilitado, veio junto a oportunidade da casa própria. De acordo com a corretora de imóveis, Keila Seleski, com medo da crise e ainda assim, o mercado de imóveis usados teve uma grande procura, principalmente com as famílias trabalhando em casa e o aumento do material de construção. Ao contrário do que a gente estava esperando com a crise, que era baixar a venda dos imóveis, na verdade os imóveis tiveram uma alta. Por quê? Porque as pessoas passaram mais tempo dentro dos seus lares e elas valorizaram mais a posição solar do seu lar, a decoração, as varandas, daquele bem-estar de dentro de casa. Muitas empresas passaram para o home office, algumas empresas até vão manter esse segmento em casa, então hoje o lar é onde as famílias têm passado mais tempo, o aconchego da família está ali. A gente percebeu uma diferença que foi o aumento das vendas de imóveis usados ao longo desses dois últimos anos e justamente pelo fato da inflação, da pandemia, da dificuldade dos materiais de construção, aumentaram demais o valor dos materiais de construção, então algumas famílias, pessoas físicas no geral, elas seguraram um pouquinho essa questão de construir, estão deixando ver como o mercado vai se alinhar, se vai baixar, se vai manter os valores e reaqueceu o mercado justamente dos usados, que até então ele ficava um pouquinho mais para trás que os imóveis novos. No setor de construção civil, a procura também tem aumentado, principalmente para as pessoas que haviam alguma aplicação para a compra do imóvel ou para alugar. O que mais tem dificultado é o valor para a compra de materiais de construção, que houve um significativo aumento. De acordo com os dados da Fundação Getúlio Vargas, o aumento foi superior a 38%. Com isso, construtoras têm passado o custo aos seus clientes. Como explica o empresário da construção civil, Valcir Anzanello. Tem aumentado a procura, principalmente pelas pessoas que tinham valor em aplicações, ou coisa assim, porque a renda hoje está baixa da poupança, do investimento, então eles acabam comprando a casa ou para alugar também para outras pessoas. O que tem dificuldade um pouco é para o pessoal que procura a linha de financiamento, porque continuam os mesmos valores financiados pelo governo, 140 mil, Minha Casa Minha Vida, e os imóveis acabaram subindo por causa dos custos. O Fero subiu mais de 200%. Então aumentou o valor da entrada que as pessoas têm que dar e o salário continuou o mesmo. Para o setor comercial de lojas de construção, também houve um aumento considerável. Para o empresário e comerciante Camilo de Costa, no início do ano acabou ocorrendo um desabastecimento momentâneo. Com a retomada, os preços se elevaram. São vários fatores que levaram a esse aumento considerável de preço, que isso já vem desde o começo da pandemia do ano passado. Então ele teve vários meses de lockdown em vários estados. Isso não estamos falando só de Brasil, estamos falando mundialmente, vários países na verdade. E acabou criando-se um desabastecimento momentâneo em todo o mundo. Então com a retomada das atividades, criou-se uma demanda para suprir esse período que o mercado ficou parado. Então o mercado da construção civil acabou crescendo muito. E com o crescimento do mercado, obviamente os preços acabam subindo junto. A gente quer deixar o construidor tranquilo, que por mais que houve todos esses aumentos, ainda construir é um investimento mais seguro no momento. Deixar o dinheiro parado hoje não é uma boa. Uma prova disso é que o mercado da construção civil em geral aqueceu, os imóveis estão valorizando, então o que prova que é um investimento seguro. E também o mercado tem buscado rendas variáveis, que é até a própria bolsa de valores, em virtude do juro baixo dos bancos. E aí E aí